A sexta questão é a seguinte, Salib, eu quero que você cite aqui um erro para empresário que você já viu, um erro de empresários que você viu ao longo dos 30 anos, um erro do gestor e um erro de um vendedor. Então assim, aí ele vai chegar e vai falar assim, eu vou falar um erro só que já está os três, quer ver? Mas se você puder, porque são esses três caras que estão nos assistindo, o principal erro que você já viu de um empresário, não só no Brasil como no mundo, você é um cara viajado no mundo inteiro, é um do gestor e um do vendedor. Vamos começar pelo empresário. Bom, olha, o cara é desafiador aqui, porque na verdade você acabou de me fazer essa pergunta, né? Não é uma pergunta fácil, mas eu vou lembrar. Olha, o principal erro de onde as pessoas morrem, líderes, bem-sucedidos morrem, é no ego, né? Ego. Ego, sucesso. Anota aí, amigão, ego. O sucesso chega na cabeça, a pessoa tem sucesso e acha que pode tudo, né? Perde a humildade. Quando ele perde a humildade, ele perde a capacidade de ver a realidade, né? Então a gente vê muita gente morrendo exatamente por isso, porque não tem noção da realidade. Ele perde a noção do chão. E vocês sabem que eu canso de falar etimologicamente o que significa humildade. Vem do latim humus, que significa fértil. Diferente de arrogância, que vem de arrogos, que significa inflado. Então é mais difícil administrar o sucesso do que o fracasso? Olha, é tão difícil quanto, né? Você, todo mundo precisa um pouco do ego, mas o ego, sabe aquele, quando você faz teste de sangue, que tem o, como é que chama? O colesterol, o colesterol positivo, o colesterol... LDL, HDL. É o colesterol bom. Então eu diria que o ego, tem uma parte do ego que é boa, que te dá confiança. Mas a partir do momento que você perde a capacidade de enxergar que você acha que você é melhor que todo mundo e que você acha que você consegue sucesso em qualquer negócio, como o Jim Cora escreveu um livro chamado O Porquê as Gigantes Caem, né? E o Porquê as Gigantes Caem é basicamente a falta da pessoa com a realidade, o crescimento totalmente... Ele acha que porque ele montou 10 lojas, ele vai poder montar 20 lojas. Então ele perde noção do... E você pergunta pro cara, por que você quer fazer 20? Não, eu quero. Ele não tem resposta. Então assim, a primeira... Vamos ver. Tô de cara aqui, hein? Você me deu um segundo pra resolver. Então o problema... Você vira nos 30, amigo. Vamos começar aqui. A segunda é fazer a pergunta errada. Não saber fazer a pergunta certa. Diria que hoje no mundo interconectado, você saber fazer as perguntas... As perguntas... Saber fazer perguntas, saber fazer as perguntas certas, é talvez uma habilidade mais importante do que você tá. Como você falou, a primeira grande pergunta, né? Qual é o seu negócio? Por isso que alguns em balada beijam mais mulher que outras. É, é isso aí. São caras solteiros. É verdade. Brincadeiras à parte, aquele cara que xaveca muito, tá solteiro, olha, descia o nível da entrevista. Ai, meu Deus do céu. Mas brincadeiras à parte pra quebrar o gelo, gente. Então, mas deixa aqui eu falar do... Ai, meu Deus. Cala a boca, André. Manda. Então, a segunda parte é fazer a pergunta errada. Quer dizer, você imagina que uma empresa que vale 28 bilhões de dólares como a Kodak morreu com duas perguntas. Você sabia disso ou não? Primeira. A primeira pergunta. Quando o vice-presidente de tecnologia chegou pro presidente da empresa com a tecnologia digital, com a tecnologia digital, e falou assim, presidente, isso aqui vai mudar o futuro, a fotografia do futuro. O presidente olhou pra aquilo assim e falou, mas quem vai querer ver foto numa tela de computador? Matou a primeira. Isso em 1900 e? Não, foi nos anos 80. Em 1980? Não, 90. Não faz muito tempo, não. 90, 2000, faz pouco tempo. Depois, a segunda pergunta foi, meu, como é que nós vamos vender nossos filmes? E eu te digo, todo mundo que tenta defender sua posição, ou seja, gastar sua energia, toda a energia defendendo a sua posição, morre. O segredo do sucesso é abrir novas frentes. Show. Não é só defender sua posição. Anote essa frase. Abrir novas frentes. Segredo do sucesso, abrir novas frentes. Erro do gestor, você falou do empresário, que foi o sucesso, o alter ego. E do gestor, o cara que é diretor, VP, o cara é CEO, o cara tá num cargo intermediário. E aí? Tratar mal as pessoas, né? Não tem sensibilidade, porque no fundo quem faz os negócios somos nós, são as pessoas, as pessoas que têm sentimentos. Então, o gestor que não trata bem as pessoas, o gestor que não sabe inspirar as pessoas, inspirar as pessoas a crescerem, inspirar as pessoas a fazerem coisas novas, a se motivarem, a aprenderem, aí que mata, né? Você viu na sua carreira mais gestores tratando bem ou mal? Olha, mais tratando mal. Sério? Na verdade, não é tratando mal, é ignorar, entendeu? É como se fosse, pessoas fossem uma coisa, como se fossem um equipamento. E como que ele consegue ter sucesso na carreira dele? Na verdade, são caras que não têm sucesso, eles têm sucesso momentâneo, né? Ah, tá. Se você pegar a trajetória, na minha trajetória de 30 anos, por exemplo, no mundo dos gurus, né? Nós temos até palestrantes que caíram nessa também, né? O cara vai lá, escreve um livro, tem um monte de sucesso e ele veio, inclusive alguns já vieram aqui, e o cara vem com a mesma palestra e eu chego assim, mas olha, você não vai mudar a palestra? Você tá no Ctrl-C, Ctrl-V ainda? Ele falou, meu, a estratégia não vai mudar, vai ser isso aí pra sempre. Adivinha o que aconteceu? Apareceu a internet, mudou todo o modelo de estratégia, entendeu? Então, a maneira, se você não tivesse a humildade, né, de você, então a questão de inspirar pessoas, assim, pessoas que realmente inspiraram e tornaram pessoas melhores, é que nem diz o Jack Welch, o papel do gestor é ter o prazer de ver as pessoas se desenvolverem, ter o prazer de ver as pessoas crescerem. E mesmo assim, tem gente que odeia o Jack Welch, eu conheço executivos da GE, né? Jack Welch, considerado o maior executivo do século, tem um livro dele, que é um best-seller chamado... Winning, vencendo, né? É, é Winning, né? Vencendo... Paixão por vencer. Paixão por vencer. Mesmo assim, tem executivos aposentados, eu não posso falar desse homem, mas mesmo assim, o líder, ele não dá pra... Só que esses caras estão com vários milhões de dólares na conta. Porque ele, na verdade, ele levava, assim, por que tem gente que não gosta dele? Porque ele não admitia incompetência. E as pessoas que estavam com ele, eles tinham que crescer muito, e às vezes crescer dói, né? Então, na verdade, talvez por isso. Só que eu não conheço nenhum cara pobre que sai da GE, não, que tá se aposentado pela GE. Pois é. A última, dessa sexta questão, principal erro de vendedores, que você ao longo dos anos viu. Pô, o vendedor, mas olha o erro dele. E foi recorrente, foi repetido. O que você lembra, Salibão? Erro de vendedor? Eu vejo os nossos, né? Primeira coisa, isso é chato, né, cara? Insistente? É chato, pessoa chata, entendeu? Eu acho o seguinte, tem muito vendedor que tá no lugar errado, entendeu? O cara devia fazer um teste de chatice, entendeu? Mas é verdade, porque, meu, se você é chato, você não vai vender pra ninguém. Você pode ter o Apple na mão, com um monte de gente querendo comprar um iPhone, ele não vai vender. Eu brinco que eu falo que o cara chato, ele não é psicólogo, ele não se coloca no lugar do cliente. Exatamente. Então, assim, tem que ter no mínimo uma desenvoltura, tem que fazer testes de... Porque, meu, a pessoa tá sempre pressionada o tempo todo. Aí chega uma pessoa chata lá, mas você quer distância, não quer nem saber o cara tá vendendo, cara. E aí